Continua internada no UGOL a menina de 5 anos que foi atropelada por um motociclista na porta de casa em Anápolis. Ela já passou por duas cirurgias e está em estado grave. A Delegacia de Trânsito de Anápolis investiga o acidente. A investigação do caso do atropelamento da pequena Agatha Sophia França Nunes de 5 anos agora passa a ser de responsabilidade da Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito de Anápolis. O acidente foi na noite da última sexta-feira, nesta rua sem saída. De acordo com testemunhas, o condutor da moto não teria respeitado a sinalização de trânsito e em alta velocidade acabou atingindo a criança que estava em frente à casa dela. O motoqueiro só parou depois de ter batido no portão de uma casa no fim da rua. Ele foi contido por moradores até a chegada da polícia militar. O homem que conduzia a moto não teve a identidade revelada. De acordo com a polícia, no dia do acidente, o motoqueiro passou pelo teste do bafômetro que apontou 0,24 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Na central de flagrantes foi registrado um TCO contra o homem e ele foi liberado sem ao menos ter pago fiança. Mas agora as investigações devem mudar o rumo desse inquérito. Segundo o titular da DICT, o condutor da moto que atropelou a criança deverá responder pelos crimes de tentativa de homicídio doloso e por fugir do local do acidente sem prestar socorro. A ação penal do crime de lesão culposa, isso se o jurisprudente, o operador de direito, entender que o crime é culposo. Não cabe sequer fiança quando a lesão é grave como dessa menina. Então não cabia nem fiança em sede policial, ele tinha sido recolhido. Por causa da gravidade das lesões, Agatha foi transferida para a UGOL, em Goiânia. No hospital, ela passou por uma cirurgia na cabeça devido a um inchaço no cérebro. Foi submetida a uma drenagem no pulmão. Fez cirurgia em uma das pernas e fará outra na mandíbula. Mesmo ela saindo bem, o que a gente torce, espera, que a gente tenha fé, ela vai ter que passar por outra cirurgia para colocar uma prótese na cabeça ainda. A menina ainda não tem previsão de alta hospitalar. Enquanto isso, a família pede por justiça. Enquanto ele já está em liberdade, ela está em cima de uma cama, ela está entubada, ela está sedada. Então, se ela está toda quebrada, ela está toda machucada.